Inscreva-se no canal e ative as notificações. Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão é a nação rubro-negra. São precisamente 16 horas e 53 minutos. Trazendo as últimas informações do nosso amado e querido Mengão, hoje dia 19 de outubro de 2019. Já pedindo a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e senta o dedo nesse like. Não há novidade aqui para os inscritos do canal sobre a campanha que eu lancei aqui no canal, Flamenguista Sem Papo na Língua, na final da Libertadores com o Mengão. E muitas pessoas questionando que o Flamengo ainda nem chegou, você já está com essa campanha. Gente, pelo amor de Deus, como eu falei, é uma questão de fé. Eu estou fazendo uma campanha já desde antes, que é para quando o Flamengo for para a final, que eu tenho a minha certeza de que vai, não sei vocês, mas eu tenho a minha certeza de torcedor, tenho a minha certeza e a minha fé de torcedor, de quem já esperou muitos e muitos anos por esse momento, de que o Flamengo vai, não vai deixar escapar essa oportunidade, até porque está jogando mais do que todos eles. Então eu não tenho dúvidas. Então por isso que eu lancei a campanha já previamente, para quem puder e quiser colaborar com o canal, vou ficar muito agradecido, vou fazer várias matérias super especiais lá para o canal, né? E vai ser inédito, valeu? Então, nação, mandai um beijo muito especial para Santa Rita Nova Iguaçu, né? E o menino Lucas Silva também teve uma contusão grave, vai parar por algum tempo aí também, né? É a nota triste aí desse vídeo, né? Mas boa sorte aí e sucesso para o menino. Dizer que para o jogo diante do Fluminense, né? Apesar de toda a torcida, ou boa parte, achar que o Mister tem que poupar, né? Eu estou de acordo com o Mister, né? De que o jogador tem quinta, sexta, sábado, para descansar, só vai jogar domingo às 18 horas. Ainda vai descansar o domingo praticamente todo, para poder jogar. Ah, na outra semana joga na quarta-feira, que o Grêmio jogou antes no sábado. A gente não tem que se preocupar com o adversário. Eles têm o departamento médico deles, a fisiologia deles, e nós temos a nossa. Se a nossa fisiologia autoriza que o jogador jogue, que o jogador que tem, tem condições, ele vai para o jogo, né? Assim entende o Mister. É o treinador que está fazendo um trabalho quase que perfeito, né? Quase que perfeito. Podemos dizer que foi perfeito quando for campeão da Libertadores e do campeonato brasileiro. Então, vamos deixar os profissionais trabalharem, vamos torcer, vamos ter pensamento positivo. Pensamento positivo atrai coisas boas, pensamento negativo atrai coisas ruins. Vamos ter fé, vamos acreditar, vamos proferir, dar o mesmo trabalho, pensar negativo e pensar positivo, né? Dar o mesmo trabalho. Então, vamos pensar positivo. Pelo amor de Deus, gente. E a provável escalação, né, do nosso Mengão vai ser Diego Alves, João Lucas ou Rodinei, João Lucas que não teve bem no jogo passado, não estava muito seguro. Pode ser que ele venha com Rodinei, que já é mais tarimbado, apesar de ter um futebol mais deficiente. Rodrigo Caio, Pablo Mari e Renê, Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Renê, Bruno Henrique e Gabigol. Lembrando que o Diego Ribas estará no banco de reserva nesse jogo, né? É a grande notícia aí que nós poderíamos ter, né? Dessa pronta recuperação rápida do Diego Ribas. Esse cara que vai agregar muito ao nosso elenco, vai agregar muito mesmo, vai ajudar muito, vai contribuir muito. Hoje não é titular, é reserva. Todos comentam sobre isso. Mas é um jogador de grupo. É um jogador que entra no segundo tempo e vai manter o mesmo padrão do titular. É um jogador que veio pra... Voltou pra agregar e muito, né? Nação, mais cedo, né, no canal Paparazzo Rubro Negro, falou sobre uma questão que o Capitão Leo levantou, né? Eu já tava ciente dessa questão, mas não tinha autorização pra mostrar o áudio pra vocês. Então aqui eu reitero, eu ratifico pra que todos que vão ao jogo estejam atentos, tá? Não deixe pra chegar em cima da hora, tá? Não fique de bobeira do lado de fora, porque pode ser que isso seja só pra conturbar o ambiente, pra dar um susto, né? Tem essa hipótese. As pessoas de palhaçada ficam publicando isso, só que está sendo monitorado. O bobão não sabe se for caôzinho. Sendo caô ou não, tá sendo monitorado, né? E o policiamento vai ser triplicado, tá? O Jeppe já pediu reforço, né? Vai vir outro batalhão. Então, irmão, não tenta a sorte não que o azar vai ser certo. Vá pro estádio pra torcer. Não vá pra tirar o que não é seu, tá? Então, nação, fique atento aí pra quem vai ao jogo, porque ouçam aí, ouçam vocês com os próprios ouvidos. Ouça aí. Um policiamento reforçado sobre isso, então nesse áudio a gente vai conferir se eles estão planejando e falando. ... ... ... ... E E a sala de turismo passa a mais a quanto a gente não sabe. E o Bebe informou o posto do montão desse reforço policial que vai com o preparo, que vai com o preparo da Polícia Militar e o Ministério Público também já se pronunciou, falando que está sabendo dessa denúncia, desse grupo no WhatsApp, e através do grupo de atuação especializada no desporto e defesa do DCD, também confirmaram que ainda está tendo uma reunião de segurança para definir o que vai ser feito, mas devido à grandeza desse jogo, a bandeira vermelha é a mais provável para classificar essa situação. Então vocês ouviram aí, né? Então é para estar todo mundo atento, tá? Era uma obrigação minha e de todos os canais, todas as mídias divulgarem, tá? E eu trouxe até vocês, porque é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. Aconteceu algo desse tipo aí durante a Copa do Mundo, né? Na Sul-Americana, 2017, o Flamengo foi prejudicado, então a gente precisa estar muito atento. A gente precisa estar muito atento. O River Plate já foi. Teve dois jogos sem torcida por conta de algo desse gênero. Então rola um papo aí de que os caras vão lá para querer roubar ingresso porque não conseguiram. Enfim, algo desse gênero, né? Então é bem pesadinho. Então fiquem atentos, vocês que vão para o estádio para torcer, vão com a sua família. É questão de segurança, gente. Não cheguem em cima da hora, não fiquem andando de bobeira lá para fora. Chegou, entra para o estádio para ficarem em segurança, tá? O policiamento vai ser triplamente intenso, reforçado, né? Mas a gente não sabe o que está no coração de gente que vai para o lugar para fazer o mal, né? Então, o canal Flamenguista e Paparalíngua está vindo aqui trazer para vocês mais um reforço de informação que foi dado hoje cedo no canal do Paparazzo Robro Negro. Valeu? Um beijo no coração de todos. Saudações, Robro Negras. Fui! Fui!